Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. E esse é o Dimensão News trabalhando pra você. Obrigado a você que está com a gente. Nós estamos ao vivo. Né? Tarde, sexta-feira, recebendo por aqui o grupo Amigas da Mama. A minha amiga é dona? Sônia. Dona Sônia. Faz tempo já no Mamas, né Sônia? Bastante. Sete anos. Sete aninhos? Aham. Olha só. E a Lia? Dez anos mais ou menos. É isso aí. Você se... Como é que começou isso? Porque tu é uma das fundadoras, né? Sim. Quando a Nilza deu o início ali, eu estava junto. Quando ela deu a abertura da casa. Minha velha amiga Nilza. Grande querida amiga. Me ajudou muito na vida, hein? Me ajudou muito na vida, Nilza. Que Deus a tenha. Mas, estamos aí há muitos anos, Amigas da Mama que começou com a Nilza. Hoje vocês fazem estritamente o Quilia. A gente faz camisetas para o Outubro Rosa, né, mãe? Tem eventos que a gente faz, às vezes, chá do Outubro Rosa. E vocês ajudam muitas pessoas, né? Ah, sim. Com certeza. É o que mais a gente faz. O que que Amigas da Mama está fazendo, assim, para a prestação de serviço? A gente faz, para a prestação de serviço, eu acho que é as mamografias que a gente dá para as pessoas que necessitam, né? Algumas que, às vezes, precisam de algum outro tipo de exame mais aprofundado. A gente também ajuda as pessoas que precisam. Sim, é isso aí. Tudo que precisava, ali a gente dá um jeito. Tá certo, essa é a linha. Minha amiga, essa camiseta que nós temos aqui, são uma camisetinha que fazemos que vocês fabricam, pintam, arrumam, vendem. Isso nas confeccionadas. É o que ajuda, né? Isso, que com esse aqui, com o dinheiro que a gente vende, as camisetas, a gente paga as mamografias que o pessoal vai lá pedir. Olha, já ajudou muita mulher nisso, né? Muitas. Muitas necessitadas. É, muitas necessitadas. E... Hoje vocês são em quantas, Amigas da Mama? Em quantas nós estamos envolvidos? Quantas colaboradoras, assim? Acho que nós temos mais de 20. Temos mais ou menos umas 20 pessoas. Mas tem que ser ruim e carne, né? Porque, olha, não é fácil. É, não, não, não são muitas. Nós são... É. Como é que é ali? As que são de pegar mesmo, são poucas. Mas tem aquelas 10 que pegam, né? Sim, isso aí existe. Tá certo, imagina. 10 aninhos ela até, daqui a 7 anos. E estão sempre ajudando o pessoal. Amigas da Mama, onde é que é a matriz? Onde é que vocês ficam? É... Avenida Nilza Godoy. É... O número é 11 e 20, né? 11 e 20. E... Fica bem ali na barra, né? A Casa Rosa aqui. Chegou lá, já vê aquela Casa Rosa. Sim, no meio da praça ali, né? No meio da praça. Ali é a sede. Ali é a sede. Ali a gente trabalha... Como é que funciona? Qual é os dias? Pois é, de segunda a sexta-feira, à tarde. Da 1h30, 5h da tarde. A gente tá sempre ali. Sempre atendendo alguém que precisa encaminhar alguma coisa? Um exame, uma visita no hospital? Alguma coisa que, né? Que precise. Sim. A gente tá com a camiseta também, não é? Eu corto, tem as outras que... Ali é a fabriqueta da... Ali corta, ali faz tudo. Eu só corto e a carne que corta, né? Quando não tô ali, é ela que corta. Mas, tem as outras que fazem, né? Então, a gente tá sempre unido a fazer pro melhor, né? Bom, nós estamos ao vivo aqui do estúdio do Dimensão. Vocês estão escutando algum barulho, alguma trovada. Isso aí não é chuva. Isso aí, o pessoal passando o equipamento de som. Que vai trabalhar na área de evento, onde as bandas se apresentam. O parque começou bem, a festa começou ontem, quinta-feira. Tava um público muito bom, pra você aprender-se do parque. Hoje, sexta-feira, esperando por você. Quinta-feira e sexta, entrada de graça. Sábado e domingo, você paga 10 e tem acesso aqui. Mas, inclusive, você que é estudante e idoso, paga 5 reais. Alguma informação, assim, que o pessoal possa entender, amigas da mama? O que nós temos de informações? Lá, nós... A gente arrecada tampinhas. Que as escolas... Tampinhas. As escolas... Tampinhas de garrafa, né? De garrafa. Pet, água mineral. E as escolas, inclusive, fazem gincana. E as crianças, junto, que já é uma... Pro meio ambiente, é uma coisa muito boa, né? E nos dão lá na ONG, que a gente separa tudo por cores, pesa e manda pra tampinha legal. Mais alguma coisa, Linha? Eu acho que é isso aí, mais ou menos. Olha, parabéns. Agora, o seguinte, nós vamos ao Muregui Comercial, né? Comentando aqui sobre os nossos patrocinadores. Que eu vou falar pra você do brechó, da estande, Amigas da Mama em seguidinha. Aqui, ó. A nossa direita, nossos patrocinadores, aqui uma exposição de marca. Nós temos ali as lojas Regla. Lojas Regla da Serra, que tem mais de cem filiais, esparramadas pelo Estado. Interinho, também estão junto conosco, no Dimensão News. Nosso muito obrigado. A Data Fibra, que nos dá realmente uma internet por onde o Dimensão News vai, a Data Fibra está caminhando junto com a gente. Muito obrigado. Também a Óptica Rainha. Óptica Rainha, ali você, óculos de qualidade, de primeira, relógios, joias e óculos. Óptica Rainha na emancipação em Tramandaí. E junto conosco, Lia, levanta ali pra gente, nós estamos entregando aos nossos visitantes aqui, uma sacolinha, né, ecológica, da Regla, que se importa com isso. É uma sacola, realmente, muito boa, pra você ir no supermercado, fazer compras e muito resistente. Recebendo também o jornal Dimensão da Semana, que já saiu hoje cedinho, tá nas bancas, traz na capa, todas as edições em todo o litoral. Olha aí, ó, né, notícia, todas as notícias da semana e o que vem e o que aconteceu, o jornal Dimensão tá com a gente. Muito obrigado também às lojas Regla, então, portanto, Regla, Data Fibra e Rainha estão conosco nessa transmissão de 30 dias aqui distante. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Muito obrigado, voltem sempre. Voltamos, sim. Casa é nossa, Lia. A gente agradece por essa entrevista, tá? Muito boa. Agradeço de coração. E vai anunciando o nosso brechó. O nosso brechó vai ficar aberto quinta, sexta e sábado aqui, né, e também não esquecendo, né, que você lá compra tudo. Sim, ali tem de tudo. Ali tem casacos, blusa, o que procurar ali vai encontrar. Vai encontrar. Vai encontrar. Tá bom, então, obrigado. Calçado a gente tem também, tem variedades, roupas de festa, né, porque a gente recebe muito vestido de festa e coisas lindas, que a gente vende a um precinho bem razoável. Sim, é pra ajudar, né? Pra ajudar, pra pagar as mamagrafia. Bom, nós estamos no pavilhão Brancô. São três pavilhões. Nós temos o Rosa, da Gastronomia, o pavilhão Verde de Shopping e o pavilhão Brancô, onde, amigas, a mama tá por aqui. Muito obrigado a você, essa é a edição das quatro. Esse é o Dimensão News ao vivo da 32ª Festa Nacional do Peixe. Obrigado a você, daqui a pouquinho a gente volta ao vivo. Tchau, tchau.